Doente de amor Procurei médio na vida noturna Uma boa noite em uma boate aqui na sua dançura A dor do amor é o nosso amor que a gente cura Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se foram doido E a dama da noite estava comigo também foi, papai! Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair, vamos cantar, vem! Saí de que esteve, se me saiu Muito vacamente me lembro que estou Em uma boate aqui na sua dançura E eu perdi de paz e não consigo Qual é o nome de quem? A boa noite em uma boate azul E chora, viola! E a dama da noite em uma boate azul E a dama da dor E a dama da dor E a dama da dor E quando a noite vai se agonizar no clavão da aurora E os integrantes da vida loutruda se foram doente E a da hora da noite estava comigo, também foi embora Vem se as nossas portas, só assim de novo, se ninguém sair Vem sair de que jeito, se esse é o rumo, para onde vou Muito bom pra frente, me lembro que sou Em uma boate aqui na sul, eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Rasgando-me Oh, vai xa Sembo de lá Vem, 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 Valeu!